5 fatos sobre o filme O Diário de Noel 1. O filme não apresenta outro núcleo fora os protagonistas, não há coadjuvantes. 2. Não há outro ponto além da trama dos protagonistas a se mostrar, a história segue apenas uma linha reta sem se desviar do caminho ou apresentar subtramas. 3. Por ser um filme de Natal esperava-se coisas do tipo, união, família e reencontros, ou até mesmo romances bobos, coisa que o filme foi totalmente em direção oposta. 4. O Diário de Noel é uma produção que fala mais sobre perdas e família do que sobre romance, é até mesmo triste e melancórico. 5. É um filme com uma proposta totalmente fora do padrão para um romance dramático e de quebra natalino, difícil de se ver nesse gênero de filme.